Fala, meu amigo Borrado, mais uma semana aqui no Solvedor, hoje temos que cuidar dos nevozismos, é, 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 quem está lá mais com eles? É meu amigo Jiraya, fala aí, Jiraya, como é que passa com eles? Essa é a segunda seletiva, a galera aqui fora que está animada, hoje eu rio aí, quanto tempo você canta? A velha vai para uns 3, 4 anos já, você já tem 3, já canta em casa, 4, como é que é pera? Cantar, judeira, é fácil, cantar aqui dentro, só jurado, só dizer, tá certo então, simbora então, os candidatos de hoje. O pai está felizista, caralho, vocês lembram de ver ano passado? Ah, não, tá lembrado não, bem, bem, foi? E aí, Deus de milagre, e a, 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 a. Já foi, cara, que você misturou tudo, treinou o ano passado pra cá? Comecei a fazer uma aula de canta aí. Bom, vê se sou professor preso, hein, velho. Vejo a tua glória, encontre tua paz, tu és fiel, que cuida de mim, não há... Nota 10, meu irmão, nota, toca aqui, velho. Nota 10 pra corral, você não sabe isso, porque eu não entendi tanto, filho. Primeira vez que vai ser, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Como é que tá isso, ele tá te importando, é só isso? Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E lá vai, por favor. Não, que vocês verem lá dentro da televisão, o que será que vai acontecer? Você tem calça de artista, você tem cabelo de artista, e você tem coragem de artista. Vamos ver se você tem voz de artista, né, velho? Como o Zaqueu, eu quero subir. Passou, não passou? Passou? Passou, não passou? Não, 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 não. Eu sei que o senhor também escreveu que é de novo, mas você sempre estava no estúdio, todo esse parado assim. Juntas Ai meu Deus, mas é que nesse ano não pode ser juntas Já tentou que eles tá sendo separado? Já Vamos que você vai cantar aí Eu navegarei Então pode me navegar Eu navegarei Chama sua irmã, cadê? Vamos ver como é que ela vai sair Vamos ver se os dois juntos Já pode adiantar que se fosse sozinha já não vai Vou lá, Natália Não te faz muita pergunta não, canta aí Mas vocês estão juntos agora Espírito, Espírito Que desce como fogo É a mesma coisa semana passada Cantou separado, não deu em nada Cantou juntos, tá bonito Então vocês vão ter que agora escolher Enquanto a Juntas vai representar As duas, quem fique, quem sai Ela, ela tá aqui Tira Nasceu um pôrdo, só nasceu o segundo E foi o primeiro Então beleza, esse filho não tá saindo por ela E aí Júlio, como é que foi lá? Ufa, foi difícil Galera deu umas dicas pra gente, né Mas graças a Deus eu passei Ah, sim Foi bom Eles falam que eu tive um pouco preso Porque a música que eu cantei Ela me ensinou Mas é só Concertar isso que tá tudo ótimo Chega no modo Tá melhor, eu não sei Você, tá melhor É bom Como você quer cantar? Vou cantar sem você Do Rosa de Sarum Minha vida Minha história Você quer pedir o que eu penso? Pode pedir Rosa de Sarum Ele troca Eu fiz o propósito dele Ele quis homenagear vocês Não é, velho? Você não quis fazer Vagá, música desse cara não Até por outra ideia Isso aqui é pedido O que eu penso? Pode? Onde eu tô? Desculpa o cara A saudade Sacanagem Que eu tô aqui E aí? Como é que foi? Não, não foi o que você fez Olá Maraíza Eu acho que eu já tive Tá mais tranquilo que o ano passado? Tô Que bom Eu gosto de ver quando alguém volta É sinal porque Tem coragem Você vai cantar com a música Jamila e conquistando o impossível Então Tomara que você conquiste O que é possível aí Que é ganhar o seu ouvido Acredite É hora de vencer Seus limites Você venceu hoje Passei Amém Tá legal Volteu no estúdio Quem me disse realmente Que eu tenho uma chance É meu pai Porque ele já Foi criado Num meio assim De música Legal Vai cantar com a música Que vem É Faz o novo Eu quero ser Senhor amado Sua voz é muito boa Mas eu acho o seguinte Que pra um concurso É só prosseguir É só prosseguir Ela一个 Ela canta muito bem Ela canta muito bem Fácil, aqui, até o sur, agora, é isso.